Apesar desse aumento dos casos de covid-19, o governo do estado descartou a possibilidade de colocar novamente medidas restritivas, implantar medidas restritivas em Mato Grosso do Sul, apesar desse avanço da covid e também dos casos de gripe. Mas o governo do estado, por conta desses aumentos, vai intensificar, vai aumentar a testagem, viu gente, para verificar quem está com a covid-19, inclusive aqui em Três Lagoas, o drive-thru deve ser reativado. Diante do aumento de casos de covid em Mato Grosso do Sul, bem como em todo o país, foi cogitada a possibilidade de novas medidas de restrições serem adotadas no estado. No entanto, durante a entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governo do estado descartou essa possibilidade, conforme afirmou o presidente do prosseguir, Eduardo Riedel. Está descartado qualquer medida em relação à restrição de horário, de funcionamento das atividades, isso não vai acontecer por hora e como a gente sempre falou dentro do prosseguir, o nosso objetivo é medir, acompanhar, monitorar e tomar as decisões em função dos números e da realidade. E nós não iremos tomar nenhuma medida de restrição ou de fechamento de qualquer atividade que seja. O ponto central é que a gente reforce aqui os cuidados que cada um deve ter, o chamado autocuidado, lava-mão, máscara, higienização, a testagem. O governo do estado, a Secretaria de Saúde, não mediu esforço para ter isso, vai reabrir os drives, tropar a testagem e a vacinação, vai manter o foco na vacinação. Em razão dos aumentos de casos de covid-19 nesse início de 2022, em Três Lagoas, o governo do estado deverá reativar o drive-thru, assim como aconteceu em 2020, 2021, no início da pandemia da covid-19. Nos anos anteriores, o sistema funcionou em parceria com o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Com indicação da Secretaria de Estado de Saúde, que possamos abrir o drive-thru de Dourados, o drive-thru de Três Lagoas, o drive-thru na capital e também reforçar o drive-thru lá de Corumbá para que a gente possa fazer testagem.